E aí André Mendes, bagulho é Mandela, porra, pra tocar na rua naquele pico Tá ligado? Tipo com amor Dose de uísque na mão, baseado na outra Dose de uísque na mão, baseado na outra Quer dar um coste, quer dar um estrago Quer dar um coste, quer dar um estrago Vem cair de boca, quer dar um coste, quer dar um estrago Vem cair de boca, é sem ideia, sem massagem, virgindade era uma vez Sem ideia, sem massagem, virgindade era uma vez Perdeu ontem, mas pode falar que já deu pra mais cara que todas vocês Tá fudendo pra caralho, vicião, então vê se pode De dia tu foge no pau, de noite o pau que te foge De dia tu foge no pau, de noite o pau que te foge Tá fudendo pra caralho, vicião, então vê se pode Tá fudendo pra caralho, vicião, então vê se pode De dia tu foge no pau, de noite o pau que te foge De dia tu foge no pau, de noite o pau que te foge É Mandelão, porra, é Mandelão, caralho E aí André Mendes, bavulho é Mandela, porra, pra tocar na rua naquele pico Tá ligado? Tipo com amor Dose de uísque na mão, baseado na outra Dose de uísque na mão, baseado na outra Quer dar um corte, quer dar um estrago Vem cair de boca, quer dar um corte, quer dar um estrago Vem cair de boca, quer dar um corte, quer dar um estrago Vem cair de boca, é sem ideia, sem massagem, virgindade era uma vez Sem ideia, sem massagem, virgindade era uma vez Perdeu ontem, mas pode falar que já deu pra mais cara que todas vocês Tá fudendo pra caralho, vicião, então vê se pode De dia tu foge no pau, de noite o pau que te foge Tá fudendo pra caralho, vicião, então vê se pode Tá fudendo pra caralho, vicião, então vê se pode De dia tu foge no pau, de noite o pau que te foge De dia tu foge no pau, de noite o pau que te foge É Mandelão, porra, é Mandelão, caralho